Oi aí, a mãe tá super ansiosa pra te conhecer, seu irmãozinho também, tá doido pra ver seu rostinho e vocês brincarem bastante. Oi, mãe! Você vai passar a meia dos dois, tá bom? Você vai passar a meia dos dois, tá bom? Você vai passar a meia dos dois, tá bom?